Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vim indicar alguns livros de terror, barra suspense, barra mistério só que são livros super curtinhos pra você ler no dia 31 de outubro que é Halloween E eles são realmente assim, livros que você consegue ler em 24 horas eles são muito curtinhos, então eles são a escolha perfeita pra você que quer ler um livro aí, né nesse dia especial, você que não gosta de assistir muito filme de terror sozinho mas quer entrar no clima ali, né, de terror e tudo mais, um livro eu sempre digo que é a melhor escolha, porque a gente evita alguns jumpscares, alguns sustos assim, né que o cinema nos proporciona, mas a gente ainda fica naquele clima de suspense, de tensão lendo um bom livro desse gênero então eu separei algumas obras aqui que eu amo e que eu li super rapidinho, gente assim, foi menos de duas horas a leitura desses livros, de tão bons que eles são e também de tão curtinhos lembrando, eles não são exatamente contos, tá no final do vídeo eu vou citar, vou fazer uma menção honrosa a dois contos que eu gostei muito de ler lá no Kindle mas os livros que eu vou citar durante o vídeo, né, que são quatro, eles são leituras mesmo, tá eles só são curtos mesmo, tem mais ou menos cento e pouquinhas páginas, por ali então são leituras bem rápidas de se fazer e aí, continua no vídeo até o final, porque tem menção honrosa de contos que inclusive estão gratuitos lá no Kindle então, né, vou deixar aí um gostinho pra você assistir então é isso, gente, não vai rolar mais vamos começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito compartilha muito com os amigos e comenta aqui embaixo qual o seu gênero de leitura favorito você gosta de ler livros de terror? comenta aqui que eu quero saber, então bora lá! e gente, como boa fã de cinema e também de animação eu preciso citar esse livro aqui em primeiríssimo lugar porque eu acho que ele é um dos livros mais assim, que são de suspense mas é uma fantasia meio que horror assim mas que traz uma tensão muito grande e eu acho que o filme inclusive traumatizou muitos de vocês aí é claro que eu tô falando de Coraline o livro que inspirou o filme, né, em animação stop motion que é lindo, o filme é maravilhoso lá de 2009 o livro é do autor Neil Gaiman que é bem conhecido por escrever nessas fantasias com esse toquezinho ali de terror, de suspense, um mistério e com Coraline não é diferente apesar de ter uma nota do autor dizendo que ele escreveu esse livro pros filhos, né pras filhas dele eu confesso pra vocês que eu acho o livro muito macabro eu inclusive acho ele bem mais pesado do que o filme no filme por si eu acredito que uma animação as coisas acontecem de uma maneira mais divertidinha e ainda assim esse filme dá medo em muita gente inclusive em mim porque olha, vamos combinar que tem alguns personagens não é mesmo? que são aterrorizantes terríveis, entendeu? são assim aberrações mas no livro consegue ser um pouquinho pior porque tem alguns detalhes que não são mostrados lá no filme e caso você seja do time que nunca teve coragem de assistir o filme Coraline e não conhece a história ela começa quando a nossa pequena protagonista se muda pra uma casa nova com os seus pais só que o lugar, ele assim, não é exatamente uma casa dos sonhos de uma criança, né na verdade o lugar tá caindo aos pedaços e tem uns vizinhos muito estranhos muito sinistros é uma galera assim, olha que realmente não ajuda, entendeu? pra vibe do lugar torna tudo muito mais tenso e afinal, vamos lembrar que a coitada da Coraline ela é uma garotinha só que aí tudo piora quando ela encontra uma portinha na sua casa uma pequena portinha, né e aí como uma criança curiosa ela vai fazer o quê? Ela vai lá e ela abre a portinha ela entra num túnel e ela vai acabar indo parar, na verdade no outro mundo mas que é muito parecido com o mundo dela só que com uma diferença os adultos lá, eles têm botões nos lugares dos olhos o livro traz vários pontos e alguns personagens que não estão no filme e vice-versa tem alguns personagens principalmente aquele amigo da Coraline que ele aparece lá no filme ele não tá presente aqui no livro mas alguns detalhes são muito mais legais aqui na história, gente de verdade, eu acho esse livro muito macabro eu acho, na verdade, também que essa edição aqui ela contribui muito pra isso e não se engane eu falei que esse vídeo ia ser de livros curtinhos e são, tá? apesar de ele aparentasse um pouquinho grande ele é bem curtinho acontece que esse livro aqui ele tem muitas ilustrações por exemplo, no começo, assim de cada capítulo tem páginas que são só ilustrações e eu preciso dizer que as ilustrações são de longe as coisas mais macabras que eu já li gente, olha isso entendeu? Halloween, perfeito olha, olha esse livro a estética dele é maravilhosa é perfeita pro dia 31 de outubro mas é claro que ele traz também uma história muito sombria toda a trajetória da Coraline ela é assim, muito tensa mesmo que você já tenha assistido o filme que era o meu caso quando eu fui ler o livro eu já tinha assistido o filme várias vezes eu o amo inclusive é uma das minhas animações favoritas ainda assim eu me surpreendia ainda assim eu ficava tensa com o que ia acontecer com a Coraline com a missão que ela tinha que cumprir como que ela ia salvar as pessoas como que ela ia voltar pra casa o que ia acontecer mesmo já sabendo o que ia acontecer porque o livro ele te passa essa tensão ele é muito tenso, sabe? então tem todo um mistério também que a gente acompanha muito mais detalhado no livro ali que envolve umas crianças obviamente eu não vou dar spoiler mas é muito legal, sabe? a gente também descobre um pouquinho mais sobre o passado da outra mãe que ele é explicado assim, né? de uma maneira um pouquinho mais detalhada no livro e no filme a gente vê muito pouco sobre isso apesar do próximo livro dessa lista ele não ser exatamente muito curtinho ele tem 200 páginas eu na verdade considero isso curto dependendo do seu ritmo de leitura você consegue ler ele bem rapidinho mas eu precisava colocar é óbvio um livro da rainha do crime num vídeo de Halloween, gente porque a Agatha Christie ela é assim, ela é dona do gênero de suspense e mistério então pra quem não gosta de livros assim, exatamente de terror um Stephen King da vida entendeu? com muita coisa perturbadora assim, que vai te traumatizar pro resto da vida um suspense e um mistério com um toquezinho ali de terror e principalmente criminal sério, é a escolha perfeita eu mesma amo esse gênero confesso que eu não sou muito fã assim, desses terrores mais pesados assim, aquela coisa nossa muito gore mesmo eu gosto assim, dos mais tranquilinhos e é por isso que a rainha do crime Agatha Christie é uma das minhas autoras favoritas e eu escolhi, inclusive o mais macabro dela que eu li até o momento eu acho que ele é um dos mais pesados assim, pelo menos que eu li, né no caso, eu li acho que uns 20 e pouquinhos livros dela que é Os Crimes ABC e que se tornou o meu livro favorito da autora eu acho que a premissa de Os Crimes ABC é uma das melhores da Agatha Christie ela é muito tensa e ela se instiga a todo momento a querer continuar mais a história começa quando um dos detetives mais famosos da literatura o nosso querido Poirot ele recebe uma carta que tá assinada apenas como ABC e que anuncia a data de um crime apenas, né marcado com a data e o local só que o detetive ele não vai dar muita bola pra isso ou pelo menos até o crime de fato acontecer no local e hora marcada na carta conforme a nossa história vai avançando e também, né o assassino vai avançando nas letras do alfabeto o detetive e nós leitores vamos ficando cada vez mais tensos porque a gente quer descobrir o que aconteceu nessa história qual que é o esquema desse assassino por que ele avisa os crimes que ele vai cometer, né qual que é a loucura, entendeu o que se passa pela cabeça dele como que o Poirot vai descobrir se desvendar esse mistério, né porque ali no caso ele mora na Inglaterra, né tem vários lugares ali com várias letras e aí ele precisa ir atrás das pessoas que combinam a letra com a cidade então ele é uma loucura ele realmente é um livro assim, cheio de ação e de mistério mas a parte mais tensa pra mim é quando a gente começa a ver os assassinatos acontecendo quando o detetive ele vai às cenas do crime né, pra analisar tudo e ele vai começar a juntar e acolher as pistas tudo começa a ficar muito mais tenso, sabe as cenas dos crimes desse livro especificamente eles são muito bem descritos e bem detalhados então, né tem aquela coisa de sangue e tudo mais são cenas assim bem tensas por assim dizer, sabe clássicas de livros criminais mas são muito tensos a maneira como o assassino age também é assim é coisa de psicopata mesmo, sabe é um serial killer, sabe inclusive uma das coisas mais interessantes dos crimes ABC é que no final essa edição aqui da HarperCollins que é a edição capadura no final dos livros eles têm aqui uma parte em que tem as notas da autora no caso, notas do livro em si e aí é que fala que os crimes ABC é o único livro da Agatha Christie que tem um serial killer então, pra quem curte né, essa vibe eu sei que teve muitas séries que fizeram sucesso ultimamente relacionadas a isso né, muitos documentários sobre serial killer que são, né é um subgênero ali por assim dizer do suspense e do terror que ele é mais realista né, ele não traz coisas sobrenaturais mas ao mesmo tempo ele traz algo muito mais tenso que é a nossa própria maldade do ser humano então esse livro ele é muito tenso ele tem vários momentos super perturbadores assim, traumatizantes mas ao mesmo tempo ele é uma leitura fantástica ele é uma leitura maravilhosa e é muito bom acompanhar a inteligência do nosso detetive gente, o Poirot ela evoluindo, sabe ele descobrindo as coisas ele juntando as pistas e como que a gente que é leitor também vai ligando os pontos e vai percebendo né, como que as coisas estão se encaixando e tudo mais conforme as cenas dos crimes estão sendo visitadas né, conforme ele vai conversando com os parentes os familiares ali tudo vai se ligando e ao mesmo tempo né, que a gente vai descobrindo o mistério vai descobrindo que tem algo muito mais tenso por trás dessa história e é claro que eu não poderia fazer um vídeo indicando livros de Halloween pra vocês sem citar um que é baseado em fatos reais o que deixa tudo muito mais tenso mil vezes pior muito mais assustador né, gente essa frase ela tem um efeito assim, mágico no sentido de ruim mesmo porque qualquer filme que tem essa frase eu já fico com o pezinho atrás de assistir porque dá muito mais medo entendeu a gente saber que aquilo de fato aconteceu talvez não como as pessoas contam ali, né no livro ou nos filmes mas que aconteceu de verdade e torna tudo muito mais aterrorizante e esse livro em questão sério eu preciso dizer que história incrível e ao mesmo tempo que história perturbadora e assustadora eu tô falando do livro quarto 502 eu li esse livro no Kindle ele tá disponível gratuitamente pra quem quiser ler lá no Kindle Unlimited mas você também consegue comprar ele, né físico ali ele tem a versão física e assim, gente que história maravilhosa eu já começo dizendo que a história ela tem início num plano de fundo num cenário super tranquilo assim, super de boa que é um sanatório que de fato existe, gente você pode ir lá e visitar esse lugar onde aconteceram, né e tem várias lendas onde aconteceu a história que assim eu não sei por que você iria querer visitar esse lugar mas eu tô passando aqui a informação pra vocês o sanatório Waverly Hills ele fica em Kentucky lá nos Estados Unidos e ele foi uma instituição que tratava pacientes exclusivamente afligidos pela doença da tuberculose ele foi fundado em 1910 e ele passou ali umas boas décadas tratando esses pacientes até que de fato se descobriu a cura pra essa doença e é nesse plano de fundo super tranquilo assim, né com uma vibe super boa que a nossa história começa com a protagonista enfermeira Mary Ann ela vai estar esperando um bebê num lugar super assim traumatizado isolado no topo de uma colina sem ajuda nenhuma assim, sabe passando e assistindo situações perturbadoras porque umas mortes começam a acontecer muita coisa assustadora vai rolar então assim a coitada realmente olha ela sofreu tanto ela sofreu tanto e o pior é saber que a história dela é também inspirada numa história real de uma enfermeira que de fato trabalhou nesse sanatório é uma lenda muito comum e é a mais famosa desse lugar depois de terminar o livro eu fui pro Google né gente fui fazer ali a minha pesquisa a minha lição de casa pra descobrir um pouquinho mais sobre esse lugar e realmente eu posso afirmar que tudo ficou muito pior o livro ficou muito mais incrível porque a história ela é maravilhosa do começo ao fim ela te deixa tenso te dá aquele suspense sabe ela andando por aqueles corredores daquele lugar assim enorme sabe as crianças aí um monte de pessoas doentes é assim é aterrorizante é aterrorizante principalmente considerando que a gente também recentemente saiu de uma pandemia né ainda estamos nos recuperando de tantas perdas de tantos problemas que a gente teve com isso então esse livro ele realmente pega num ponto ali né numa ferida muito grande da gente porque apesar da epidemia né da tuberculose ela ter graças a Deus ter sido encontrada uma cura demorou muito tempo e ver como aconteciam as coisas num período em que a gente não tinha mídia não tinha ciência que a gente tem hoje como os pacientes eram torturados e expostos de uma maneira absurda é aterrorizante sabe eu acho que pra mim né não tem um terror maior do que esses terrores que se passam em hospitais asilos sanatórios e tudo mais preciso confessar pra vocês que a América na Horror Story as aian segunda temporada me traumatizou meu Deus essa temporada é horrorosa é terrível entendeu me dá medo até hoje e quando eu tava lendo esse livro inclusive eu imaginava alguns lugares da série mas realmente é muito bom o livro é maravilhoso ele trata de assuntos muito delicados tome um cuidado aí né acho que a própria autora ela coloca ali os gatilhos o livro é nacional super curtinho pra você ler baseado em fatos reais e depois você pode aí juntar o dinheiro e ir lá visitar o sanatório né por que não na verdade tem vários motivos de por que não e visitar um lugar assombrado mas de qualquer maneira é muito legal saber que ele foi de fato inspirado num local real e numa história muito triste mas também que traz ali um pouquinho de terror pra gente até que a morte nos ampare é outro livro né que beira fantasia só que tem um pezinho ali no terror e no suspense ele é um livro nacional super curtinho também acho que ele tem 115 páginas e eu confesso pra vocês que essa leitura foi algo que me surpreendeu muito ele apesar de ter toda essa questão né relacionada ao terror a fantasmas coisas sobrenaturais e tudo mais ele é um livro muito bonito que traz uma mensagem incrível sobre a superação do luto e da depressão ele realmente é uma história maravilhosa eu acho que o autor assim ele é sensacional eu inclusive né eu citei ele em algum vídeo aí meu gente no canal eu falei que ele foi uma das minhas melhores leituras do ano porque de fato ele traz uma história muito bonita meio que escondida numa fantasia mais suspensa ali né mais terror e tudo mais esse livro ele me lembra muito o filme A Noiva Cadáver se você já assistiu esse filme eu acredito que todo mundo já viu né esse filme é um clássico aí das animações principalmente nessa parte do Halloween esse livro é perfeito ele traz uma história que apesar de ter alguns pontos parecidos né ele tem um fundinho muito mais triste do que o filme e olha que o filme já é triste né a reviravolta final então vocês imaginem que esse livro aqui ele é muito mais triste muito mais tenso mas ao mesmo tempo ele é uma leitura sensacional de ser feita toda noite o espírito do jovem Marcos é levado para um passeio no mundo dos mortos pela Dona Morte mas eu quero lembrar que o Marcos ele não tá morto tá é só o espírito dele que vai viajar lá pra esse lugar pra coletar histórias pra contar no mundo dos vivos e aí em um belo dia a Dona Morte o apresenta pra uma jovem de 17 anos conhecida como Rosinha mas que teve infelizmente um fim muito trágico ela morreu no dia do seu casamento ele não é aquele terror super tenso assim né super meu Deus sabe it da vida ou it a coisa sabe não tem nada nesse nível mas ele é um terror mais tranquilinho inclusive ele me lembra bastante se você já assistiu a série A Maldição da Mansão Bly leia esse livro tem mesmo essa vibe sabe tem uns fantasmas e uns espíritos ali umas mortes que acontecem e tudo mais mas a mensagem principal não é essa apesar disso o livro ele traz muito disso né do Halloween dos mortos né dessa questão de mortes e tudo mais os espíritos então ele é uma leitura perfeita pra você fazer nesse dia e também porque ele traz uma mensagem muito bonita sobre luto eu adorei esse livro ele é maravilhoso super curtinho e eu adorei essa edição também eu comprei a gente por 15 reais e eu me surpreendi tanto com essa leitura sério foi fantástica então eu tinha que recomendar ele aqui pra vocês com essa capa maravilhosa pra vocês lerem aí no Halloween e calma continua aí no vídeo porque ainda não acabou eu vou fazer duas menções honrosas a dois contos nacionais que eu li recentemente e que eu curti muito o primeiro deles gente esse aqui é super famoso entendeu não tem nem o que dizer acho que todo mundo já leu assim né quem tem o Kindle quem gosta de ler ebook que é Garotos Mortos Não Contam Segredos esse livro tem total a vibe assim de serial killer pra quem gosta disso mas também tem aquela coisa de adolescente né fazendo besteira fazendo burrice adolescente burro fazendo coisas assim que convenhamos você para e pensa meu Deus como pode ser tão burro entendeu tão pouca idade acumulando tanta burrice é esse livro entendeu é literalmente aqueles filmes slashers ali do né que tinha nos anos 80 e 90 uma vibe todo mundo em pânico ali que a gente gosta né que a gente curte que tem um bando de adolescente e tem um serial killer atrás deles é basicamente isso então assim se você gosta de serial killers gosta dessa vibe assim esse livro é perfeito pra você ele é um conto acho que ele tem mais ou menos umas 60 páginas então ele é muito rapidinho de terminar apesar dele ser curtinho ele faz parte de uma coleção tá Garotos Mortos Não Contam Segredos é o primeiro livro se eu não me engano são 3 ou 4 mas lá na Amazon você encontra eles eu não sei se você consegue comprar ele na versão física mas eu sei que no formato do Kindle quem tem o Kindle Online você consegue todas as edições aí gratuitas pra ler eu gostei bastante da leitura apesar de ter falado desses pontos mas eu curto esses livros esses terrores mais adolescentes eu acho eles divertidos de acompanhar então eu gostei muito desse livro foi um conto bem tranquilinho de ler assim apesar de eu achar que poderia ser um pouquinho melhor ele é um conto gente ele tem 60 páginas então é pra você passar o tempo se divertir um pouco sentir um pouquinho de medo mas ainda assim vale a pena a leitura outro conto que inclusive esse eu terminei de ler hoje gente porque eu tô muito numa vibe de ler vários contos assim de terror né eu tô gravando esse vídeo acho que é dia 29 se eu não me engano então tô muito assim nossa lendo vários livros de terror vários contos achei alguns muito legais e esse foi um deles gente também é um livro nacional acho que tem 61 páginas super curtinho aí que é Como Não Ressuscitar Uma Ex-Namorada Morta sim eu não sei por que que o nome dos livros do Kindle eles tem assim né uma frase inteira uma redação do Enem confesso pra vocês que não me atrai muito gosto de livros como Nomezinhos Curtos porém esse me atraiu pela capa e também pelo título apesar de que o morto no final não precisaria ter porque se você vai ressuscitar uma pessoa é meio óbvio que ela tá morta enfim não precisa ressuscitar uma pessoa viva enfim gente foco aqui na história eu curti muito esse conto de verdade eu curti inclusive mais do que Garotos Mortos Não Contam Segredos ele tem muito assim uma vibe de bruxaria com um monte de adolescente também fazendo burrice e quem gosta de O Mundo Sombrio de Sabrina gente quem curtiu essa série vai amar esse livro ele faz parte vai fazer de uma saga mais ou menos são morrer quatro livros mas até o momento a gente só tem dois eu li o primeiro ainda não li o segundo mas eu curti muito principalmente a protagonista que é uma bruxinha eu adoro livros que envolvem bruxaria gente essa coisa de terror mais sobrenatural e tudo mais que envolve as bruxas então eu curti muito a leitura desse e eu super recomendo pra vocês eu inclusive preferi esse do que o anterior vale super a pena a leitura desse conto bem rapidinho pra se distrair se divertir um pouco e ele também tá disponível gratuitamente lá no Kindle Online entende? e esse foi o vídeo de hoje gente eu espero muito que vocês tenham gostado ao todo aqui né foram seis indicações seis dicas aí pra você ler no dia 31 quatro livros e dois contos então né se você tá com um pouquinho tempo os dois contos que eu citei agora no final são a escolha perfeita pra você mas se você quer um terror assim um pouquinho mais perturbador umas coisas mais complexas os quatro livros gente assim posso afirmar com certeza assim né como uma leitura tudo bem que eu sou meio suspeita pra falar né porque os livros que eu gosto talvez vocês não gostem porém esses eles são realmente muito bons tá todos eles tem uma história muito legal muito interessante de você acompanhar alguns são mais terror outros né são mais suspense mais mistérios mas todos eles são maravilhosos e valem a pena a leitura então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham curtido também as indicações já sabe né gente deixa o like se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito compartilha muito com os amigos e comenta aqui se você já leu algum desses livros eu arrisco dizer que tirando Coraline a maioria deles já tá bem desconhecido então comenta aqui que eu quero saber tá bom então é isso gente bom Halloween a todos vocês e também comenta aqui embaixo qual vai ser a sua fantasia de Halloween que eu quero saber então até o próximo vídeo e tchau tchau